Olá, boa tarde, boa tarde meninos. Estamos aqui mais uma vez, né? Semana passada, a gente não gravou, a gente não ouviu aula online, tá certo? Vídeos gravados. Hoje, dia 7 de junho de 2021, né? Espero que vocês estejam bem. Letícia, Felipe, Alícia, que está fazendo, né? Fez seus simulados em casa, realizando suas avaliações, também vai estar realizando as atividades dessa semana, né? E creio eu que as avaliações também. Espero que vocês estejam bem. Hoje, nessa segunda-feira, vamos dar início às nossas aulas de hoje, tá bom? Essa semana, a gente vai estar finalizando alguns conteúdos que estavam faltando de português e matemática, né? A gente finalizou já a geografia, o nosso livro, ciência, história. Então, está faltando aí algumas atividades, alguns conteúdos para realizar de português e matemática, tá bom? Então, a gente vai estar realizando esses conteúdos que estão faltando no livro de vocês, para vocês realizarem as atividades. E a gente vai estar revisando para as avaliações de vocês, que serão na próxima semana, tá certo? Cada dia, no primeiro horário, a gente vai seguir aquela rotina. No primeiro horário, a gente faz atividade, vai ter atividade de sala e de casa. E no segundo horário, vai ter a revisão de vocês, que eu vou ter que enviar a foto, tá bom? Para vocês responderem algumas questões relacionadas à avaliação de vocês da próxima semana, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Para a gente começar, nós vamos começar com matemática, tá bom? Você vai abrir seu livro aí, em matemática, na página 46, tá certo? 47. Como vocês estão vendo aí em matemática, na página 46, 47, hoje nós vamos estudar a subtração. Nas páginas anteriores, a gente estudou a adição, né? A gente resolveu algumas probleminhas, alguns termos de adição aqui no livro. Vamos agora para a subtração, né? Os termos, algumas atividades são parecidas. O que muda é que agora nós vamos trabalhar com estudar a subtração, aí como está no livro de vocês, tá ok? Então, temos aqui na página 47, como vocês estão vendo aí no livro de vocês, fatos básicos da subtração, tá bom? Então, temos aqui um exemplo. A professora do terceiro ano levou novamente os alunos até o pátio da escola para caminhar sobre uma reta numérica. Então, vocês lembram que nas atividades de adição, a professora fez essa mesma brincadeira com a reta numérica. Você pode estar fazendo aí na sua casa. Desta vez, cada aluno deve representar uma subtração sobre essa reta. Então, anteriormente, a gente representou a adição. Agora, nós vamos representar a subtração. Então, vamos lá. Bianca deve representar a subtração 6 menos 4. Para isso, ela marcou o número 6. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí na reta numérica de vocês, aí no exemplo do livro, tá certo? Aí tá aí, no caso, tem uma reta indicando o 6, né? Isso. Indo para o 2. Então, quer dizer o quê, né? 6 menos 4. Qual é o resultado de 6 menos 4? Então, a reta numérica foi para o numeral 2. Então, ela pede para que os alunos dêem o resultado na reta numérica da subtração, tá certo? Bianca partiu do número 6 e se deslocou 4 casas. Então, ela se deslocou as 4 casas e deu o resultado de 6 menos 4, tá certo? 4 casas à esquerda desse número, porque é uma subtração. Ela parou na casa com o número 2. Esse deslocamento para a esquerda na reta numérica pode ser representado por uma subtração, como vocês estão vendo aí, né? Que eu tenho certeza que vocês aí em casa sabem, né? Subtrair. 6 menos 4, que é igual a 2. Como vocês estão vendo aí na reta numérica, ela pulou as casinhas, Bianca pulou as casinhas, 4 casas, para mostrar o resultado, que no caso é o numeral 2 da subtração na reta numérica. Nessa situação, 6 representa o número inicial e 4 a quantidade a ser subtraída, tá certo? Então, vamos aí para a página 48, a gente vai responder algumas questõezinhas, tá certo? Relacionada a essa explicação aqui da subtração, que a tia leu aqui na página 47, tá bom? Temos aí a questão 1. Vamos realizar subtrações na reta numérica. Use uma borracha ou um pedaço de papel para marcar sua localização após os deslocamentos. Então, temos aí, letra A. Saia da casa com o número 9 e se desloque duas casas para a esquerda desse número. Faça um X no número que você vai parar. Então, como vocês viram aí, vocês vão se deslocar da casa número 9, tá certo? E você vai fazer um X. Escreva a subtração que representa essa situação. Então, você vai seguir o mesmo exemplo da página 47 para poder realizar essa atividade aqui, essas atividades aqui, tá certo? Letra B. Saia da casa com o número 5 e se desloque três casas para a esquerda desse número. Faça um X no número em que você vai parar. Então, você vai se deslocar, pulando as casas e você vai fazer o X, tá certo? Diferente aqui da página 47, você vai fazer o X. Então, essa subtração representa essa situação. Qual é a situação que representa? Então, você vai fazer aqui qual é a situação que representa essa subtração. Número 2. Observe as retas a seguir das subtrações realizadas. Letra A. Partindo do número 9, parou neste número. Então, temos aí. Quantas casas voltou? Né? Então, você vai falar quantas casas voltou. Né? Partindo do número 9, parou neste número. Em que casa parou? Então, você vai colocar o número aqui do lado. Parou na casa. Escreva a subtração que representa essa situação. Letra B. Partindo da casa com o número 6, parou neste número. Então, temos aí, né? Você vai obedecendo as regrinhas aí da reta numérica aqui, ó, na letra B. Aí, você vai responder. Quantas casas voltou? Em que casa parou? Escreva a subtração que representa essa situação. Então, você vai pular cada casa, né? Com relação à subtração. E depois, você vai responder aqui do ladinho o que se pede. Então, vamos para a página 49. Questão 3. Preenche o quadro com os resultados das subtrações. Então, vocês se lembram que a gente preencheu um quadro, no caso, com os resultados das adições. Então, agora você vai preencher o quadro com os resultados da subtração. Agora, você tem que prestar atenção. Aí, temos aí, do 10, 9, 8, 7, né? Temos do 10 até o número 1, né? Na ordem decrescente. Então, você tem que prestar atenção na sequência dos numerais aqui do lado, tá certo? A sequência aqui, por exemplo. 10 menos 0. Aí, 10. Você tem que seguir o exemplo aqui em cima. 10 menos 1. Aí, você está vendo aqui, ó. 10 menos 1. Aí, 9. Aí, ó. 10 menos 2. Aí, no caso, vai fazer 1. Está faltando. É porque o DT tem as respostas, mas não está dando para ver. Aí, você vai fazer 8. Aqui embaixo, você vai seguir a mesma sequência. Agora, você vai para o quê? Você vai para o número 9. Aí, você vai 9 menos 0, 9 menos 1. Você vai seguir na sequência aqui, ó. Está vendo? Aqui a escadinha, está certo? Do 10 até o número 1. Para você não errar o resultado, está certo? Então, essa é a questão 3, está bom? Na questão 3, temos a letra A. Copie do quadro duas subtrações cujo resultado seja igual a 5. Então, você vai copiar subtrações que o resultado vai ser igual a 5, está certo? Então, você vai aqui olhar. Por exemplo, 5 menos 0, sabemos que é 0. Outro exemplo. 6 menos 1 dá quanto? Dá 5, não é isso? Então, você vai escrever aqui todas as subtrações que o resultado for 5. Letra B. Marque com o X os retângulos do quadro que apresentam como resultado o número 7. Quais são essas subtrações? Então, você vai aqui marcar com o X, está certo? Dessa vez, você vai marcar com o X os retângulos que apresentam o resultado numeral 7. Temos a letra C. Escreva todas as subtrações cujo resultado seja igual a 0. Então, na letra A, o resultado tem que ser o número 5. Na letra B, o resultado tem que ser o número 7. Mas você vai fazer um X num retângulo aqui em cima na questão 3. Na letra C, o resultado tem que ser o quê? Tem que ser igual a 0, está ok? Temos aqui a questão 4. Reúne-se com um colega e represente por meio de uma seta uma subtração na reta numérica a seguir. Em seguida, troque de livro com o colega para que ele escreva a subtração que você representou enquanto você escreve a dele. Você pode estar fazendo isso aí com a mamãe, com o seu pai, com o seu irmão, está certo? Ou com a vovó, não é isso? Então, você pode estar fazendo essa atividade aí em casa com a família, tá bom? Então, indo para a página 50. Na página 50, a gente vai estudar subtração com agrupamentos, está certo? Então, olha só. Subtração com reagrupamentos. Perdão, reagrupamentos. Troca de ideias. Temos aqui a explicação, está certo? A Alice coleciona canetas coloridas. Ela tem um estojo com 69 canetas e hoje usou 18 delas para fazer um desenho. Quantas canetas coloridas restam dentro do estojo? Vamos resolver essa subtração usando as peças do material dourado e o algoritmo, tá certo? Então, temos aí. Não é possível retirar 8 unidades de 4 unidades, não é isso? Então, temos aí o exemplo mostrando para vocês aqui, ó. Colocando no quadro de unidade, dezena, tá certo? No livro de vocês, explicando. Observe como realizamos as trocas usando o material dourado, tá certo? Então, você que não tem material dourado, se você tiver algum tipo de pecinhas em casa, uma quantidade grande de pecinhas ou tampinhas de gafo, você pode substituir para estar fazendo esse exemplo aqui de quantidade, tá certo? 69 canetas no total. Trocamos uma dezena por 10 unidades. Retiramos uma dezena e 8 unidades, tá certo? Canetas que restam. Então, você pode fazer essa brincadeirinha aqui usando, você pode pegar pegadores, pregadores da mamãe em casa, tá certo? Dá certo também. Pecinhas, se você tiver em quantidade, porque vai substituir o material dourado que, no caso, a gente tem na escola, tá ok? Para facilitar aqui a sequência que você vai ter que fazer para chegar ao resultado, tá bom? Então, no algoritmo temos, trocamos uma dezena por 10 unidades, ficamos, então, com 5 dezenas e 14 unidades. 14 unidades igual a 8 unidades igual a 8 unidades, tá certo? 5 dezenas menos 1 dezena igual a 4 dezenas. Então, aqui você vai dar o resultado falando na unidade dezena. No caso aqui, só na unidade dezena. Então, temos 5 dezenas menos, aqui no livro de vocês, ó. Temos 5 dezenas aqui embaixo, 5 dezenas menos 8 unidades. O resultado são 6 unidades, tá certo? E restaram 46 canetas coloridas no estojo. Então, vamos para a página 51. Agora, observe essas subtrações que foram resolvidas usando o algoritmo. Acompanhe as trocas feitas em cada uma, usando as peças de material dourado e confira o resultado. Então, temos aí o exemplo para vocês, como vocês estão vendo, né? Que está no quadro de unidade dezena aí em cima, aqui na parte de cima do livro de vocês, tá certo? O exemplo para vocês olharem. E temos aí um probleminha aí embaixo. Vamos resolver essa subtração usando o algoritmo e as peças de material dourado. Então, essa é a ideia de completar a subtração, tá certo? Não é possível retirar 9 dezenas de 8 dezenas. Então, temos aqui o exemplo, né? Que no caso, como vocês não vão estar na escola, a gente vai fazer essa atividade com esse material dourado, tá certo? Para facilitar a aprendizagem, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no WhatsApp, tá certo, gente? Então, na página 62, depois de feitas as trocas, podemos retirar 3 centenas, 9 dezenas e 1 unidade. Que representam a quantidade a ser subtraída. Restam 2 centenas e 9 dezenas e 1 unidade. Então, mais uma vez aqui, ó, no livro está mostrando para a gente, trabalhando com esse materialzinho dourado, tá certo? Que quem não sabe, é o material que a gente tem na escola, com essas pecinhas aqui pequenininhas, para a gente poder, para facilitar a aprendizagem, para a gente poder fazer igual a explicação que está falando aqui no livro, tá ok? Para facilitar para vocês, a tia vai mandar um link para vocês, explicando um pouquinho melhor, tá certo? Com o material dourado mesmo, porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá certo? No algoritmo, temos o número 682. Trocamos 1 centena por 10 dezenas. Que juntamos com as 8 dezenas que já temos. Ficamos com 5 dezenas e 18 unidades. Então, temos 2 unidades menos 1 unidade, igual a 1 unidade. 18 dezenas menos 9 dezenas, igual a 9 dezenas. 5 centenas menos 3 centenas, é igual a o quê? 2 centenas, né? Isso, faltam 291 figurinhas para a tia completar o álbum, tá certo? Então, foi realizada aqui a subtração, ó, foi realizada aqui, como vocês estão vendo no livro, e aqui embaixo o resultado, tá certo? E aqui do lado, essa subtração está aqui escrita, né? Na ordem da dezena e da unidade, dezena e centena, tá bom? Então, observe essas subtrações que foram resolvidas usando o algoritmo. Então, temos aqui algumas subtrações que foram resolvidas, resolvidas, ó, tá aí no livro de vocês, já com o resultado, tá bom? Um exemplo. E aqui embaixo tem. A coleção de discos de vinil do pai de Alice é formada por 326 discos de rock e 145 de música clássica. Quantos discos de rock ela tem a mais do que discos de música clássica? Então, aqui, ó, tia talento aqui com vocês, junto o exemplo aqui no livro de vocês, na página 52. Na página 53, tá certo? Essas são as nossas atividades de sala até a página 53. Na página 53, você vai observar a representação das quantidades de discos de vinil de cada gênero musical, usando as peças de um material dourado. Então, mais uma vez aqui, né? A gente vai estar fazendo, realizando uma atividade com esse material dourado. Tia, eu não estou entendendo. A senhora não explicou tão bem, porque eu tinha que estar na escola para realizar a atividade com esse material dourado que está na escola. Como vocês não estão na escola, a tia vai enviar um link para vocês para estar explicando melhor, tá certo? O link detalhadamente, porque aí vai ajudar você a entender um pouco melhor, tá certo? Então, continuando, para descobrir quantos discos de rock tem a mais, efetuamos a uma subtração. 326 menos 145. Vamos resolver essa subtração usando as peças. Do material dourado e o algoritmo. São 326 discos de rock, né? Isso, dessa quantidade, temos que retirar 145 discos. Então, temos aí 326, né? E menos 145. E temos aí, né? Colocado na ordem de unidade, dezena e centena. Não é possível retirar 4 dezenas de 2 dezenas, não é isso? Então, vamos lá. A gente fez da seguinte maneira, como está aqui no livro. 6 menos 5, que vai ser 1. Observe como realizamos as trocas usando o material dourado. Não é possível retirar 4 dezenas de 2 dezenas. Então, trocamos 1 centena por 10 dezenas, obtendo assim 12 dezenas, tá certo? Então, quando não é possível, no caso aqui, a gente fazer 4 dezenas menos 2 dezenas, Então, a gente troca o algoritmo, tá certo? De dezena por centena ou unidade, para poder conseguir o nosso resultado. Então, essas aqui são as nossas atividades de sala, tá certo? Temos as atividades que a gente fez no começo e algumas explicações sobre o conteúdo. Em casa, vocês vão realizar a atividade da página 55, tá certo? Como vocês estão vendo aí no livro de vocês, vocês vão responder da página 55 até a página 58, tá bom? Vocês vão estar respondendo aí da página 55 até a página 58, tá bom? No livro de matemática de vocês. Então, para aqueles que, tia, eu não entendi, então você vai vir no WhatsApp com tia, tia pode estar ali ajudando, tia vai enviar esse link porque fica um pouco mais fácil, porque vocês não estão na escola presencialmente para estar fazendo essas atividades com a gente, aqui com esse material aqui dourado que temos na escola, tá certo? Que a gente vai fazer aqui com os colegas de vocês na sala. Então, vocês vão realizar a atividade de sala e essa de casa que a tia falou a página, tá bom? E no segundo momento, a tia vai enviar para vocês, tá bom? É a revisão da nossa avaliação da língua portuguesa. A tia vai enviar a foto. É uma atividade que vocês vão copiar no caderno de vocês, de português. E é uma revisão da nossa avaliação da próxima semana, tá bom? Da nossa avaliação de português. Então, a nossa aula de hoje de matemática e de português, né? Que português vai ser a nossa revisão da nossa avaliação da semana que vem. Termina por aqui, tá certo? Fiquem com Deus. Até amanhã. Uma boa aula. E como a tia falou, qualquer dúvida, podem falar comigo, tá certo?